Quando há muitos anos fui aprisionada nessa cela vinha Do segundo andar da penitenciária na rua Quando há muitos anos fui aprisionada nessa cela vinha Ele foi crescendo e ganhando vida teve uma fé sofrida E o Espírito Unido junto à minha cela Hoje tem a altura de mim na janela Quando há muitos anos fui aprisionada A escritura agora A gente tem que a noite Não tem mais saudade Muita claridade tem você lá fora E aí, rapaz A gente tem que ir para a vida Quando há muitos anos fui aprisionada Quando há muitos anos iam Quando há muitos anos Quando há muitos anos A gente tem que ir para a vida E hoje me travia Por isso amatei E agora soltei Tua companhia E o imperdorido Junto a minha selva Hoje veio a curar De minha janela Só uma direita Há entre nós agora A direita hoje Não tem mais honra Quanto a caridade Tem você agora Quanto a caridade É Tchau 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 Tchau